Oi gente, tudo bem? Eu sou a R. Robadei, bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de teste de mechas. Se você quer trocar de ENE, se você vai começar o ENE, tem que fazer o teste de mechas. Está escrito na embalagem que você tem que fazer o teste de mecha. Estou em dúvida se eu vou fazer o teste de mecha com esse daqui, que é o Renan amarelinho, ou esse aqui, que é o Renan azulado. Não sei ainda. Estou em dúvida. Fiz uma votação e perguntei também para o Thiago. Ele pediu para eu usar esse, vou fazer o teste com esse daqui, da Bia Ramos. Esse daqui é o preto azulado com óleo de cenoura e cinza. Aqui atrás está dizendo, teste de mecha. Separe uma mecha no alto da cabeça, aplique o ENE conforme indicação, com o auxílio de um pente plástico. Penteie a mecha levando o produto dos fios até as pontas. Isso para quem vai começar as aplicações. Então tem que aplicar da raiz até as pontas para ver como que o ENE vai agir em todo o comprimento. Verificando a cada cinco minutos para ver se estão resistentes e sem danificações. Danificações é bem estranho, né? Após o tempo de pausa, enxague completamente o seu do ENE dos fios, lave com shampoo, condicione e finalize como de costume. Finalize como de costume, você pode sim usar um secador, uma prancha, do jeito que você costuma finalizar seu cabelo. No meu caso eu não vou fazer, só vou aplicar, esperar o tempo de pausa, vou tratar, condicionar e vou esperar secar. E depois eu mostro o resultado para vocês do teste de mecha no meu cabelo. Caso os fios apresentem sensibilidades, quebras, ruptura durante o teste de mecha, interrompa imediatamente a aplicação. Faça repetidas reconstruções e depois de um mês repita o teste de mecha. Então aqui na própria embalagem está dizendo que o teste de mecha é importante. Nós que usamos ENE, nós que usamos química, sabemos que o teste de mecha é importante, tanto como progressiva, selagem, ENE e tudo mais. Tudo que vem de químicas, que é uma química em si, tem que fazer teste de mecha, porque o ENE é compatível entre si, como eu já falei há muitos vídeos atrás. Os dois são compatíveis, mas o seu fio está saudável? Então isso que você vai saber com o teste de mecha. Não adianta o seu cabelo estar sensível e você trocar de ENE sem fazer o teste que vai dar ruptura, vai danificar. Então, teste de mecha sempre, tá? Vou usar aqui o Renat preto azulado. Vou me preparar como se eu fosse fazer uma aplicação no cabelo inteiro. Vou mostrar para vocês como que está o meu cabelo. Meu cabelo está enorme, ó. Mas ele está muito branco também, então eu vou fazer um teste de mecha aqui no alto da cabeça, ó. E eu esqueci. Aqui atrás está dizendo, teste de mecha. Separe uma mecha no alto da cabeça, aplique o ENE conforme indicação, com o auxílio de um pente plástico. Penteie a mecha levando o produto dos fios até as pontas. Isso para quem vai começar as aplicações. Então tem que aplicar da raiz até as pontas para ver como que o ENE vai agir em todo o comprimento. Verificando a cada cinco minutos para ver se estão resistentes e sem danificações. Danificações é meio estranho, né? Após o tempo de pausa, enxague completamente o seu do ENE dos fios, lave com shampoo, condicione e finalize como de costume. Finalize como de costume, você pode sim usar um secador, uma prancha, do jeito que você costuma finalizar seu cabelo. No meu caso, eu não vou fazer. Só vou aplicar, esperar o tempo de pausa, vou tratar, condicionar e vou esperar secar. E depois eu mostro o resultado para vocês do teste de mecha no meu cabelo. Caso os fios apresentem sensibilidades, quebras, ruptura durante o teste de mecha, interrompa imediatamente a aplicação. Faça repetidas reconstruções e depois de um mês repita o teste de mecha. Então aqui na própria embalagem está dizendo que o teste de mecha é importante. Nós que usamos ENE, nós que usamos química, sabemos que o teste de mecha é importante. Tanto como progressiva, selagem, ENE e tudo mais. Tudo que vem de químicas, que é uma química em si, tem que fazer o teste de mecha. Porque o ENE é compatível entre si, como eu já falei há muitos vídeos atrás. Os dois são compatíveis. Mas o seu fio está saudável? Então, isso que você vai saber com o teste de mecha. Não adianta que o seu cabelo está sensível e você trocar de ENE sem fazer o teste, que vai dar ruptura, vai danificar. Então, teste de mecha sempre, tá? Vou usar aqui o Renat preto azulado. Vou me preparar como se eu fosse fazer uma aplicação no cabelo inteiro. Vou mostrar pra vocês como que está meu cabelo. Meu cabelo está enorme. Ó. Mas ele está muito branco também. Então eu vou fazer um teste de mecha aqui no alto da cabeça, ó. Então eu vou começar. Vou cortar aqui esse ENE. Depois eu vou fazer uma resenha completa, eu vou fazer agora o teste de mecha mesmo, tá? E vou tirar pouquíssimo ENE só pra fazer a quantidade ideal do teste de mecha. Cortei aqui em cima. Vou primeiro separar a mecha no alto da cabeça, como diz aqui na embalagem. Isso aqui é tudo cabelo branco. Vou separar aqui com o pincel. Vou colocar aqui com o pincel. Uma mecha bem daqui de cima mesmo. Eu quero ver como que vai reagir no meu cabelo. Deixa eu ver. Acho que isso aqui está bom. Ó, uma mecha razoável, nem muito fina, nem muito grossa. Ó. E vou prender o restante. Vou deixar só a mecha mesmo soltinha. Vou colocar uma presilha aqui. Vai segurar o restante do cabelo e vai ser nessa mecha que eu vou fazer. Vou aproximar vocês, tá? Pode ficar tranquila. Então aqui está a mecha, está sem nada. Lavei o cabelo há dois dias. Minha raiz não está tão oleosa, então vou fazer a aplicação sem lavar, tá? Vou colocar o ENE aqui. Nossa, já pingou aqui meu dedo, ó. O cheiro é bom. Na verdade lembra um pouco o cheiro do carvão. Vou colocar aqui dentro a quantidade mínima que eu vou usar na minha raiz, né? No meu cabelo. De cara, já dá pra notar que ele é bem líquido. Não precisei amassar. Tem que cheirar assim. O cheiro não é enjoativo, eu acho que esse daqui o cheiro é bem gostoso. Bem confortável. Vou colocar a luva. E vou aplicar o óleo no comprimento do meu cabelo. Deixa eu abaixar vocês. Foi difícil escolher o ENE pra fazer retoque? Foi difícil, por isso que eu pedi opiniões. Então eu resolvi testar o da Bia primeiro, porque eu nunca usei nenhum ENE azulado na minha vida. Então essa é a primeira vez. Vou testar o ENE da Bia, porque ele está com a nova formulação, né? Que é o óleo de cenoura. E eu acho que tem tudo pra dar certo, tem tudo pra eu gostar. Então eu vou proteger aqui meu comprimento. Vou usar meus óleos aqui. Aqui dentro tem óleo de risno, óleo de coco, azeite de dendê. Por isso que ele é amarelinho, ó. Vou aplicar. Se você está fazendo o teste de mecha pela primeira vez, não tem necessidade de proteger, tá? Pode aplicar na mecha inteira sem proteger com óleo. No meu caso, daqui pra baixo já tem ENE. Então eu vou proteger. Então o teste de mecha é muito importante pra você ver como o seu cabelo está. Se ele vai reagir bem a um novo ENE, se ele não vai gostar do novo ENE e tudo mais. Agora eu vou aproximar vocês. Bem aqui. Olha como estou de cabelo branco. E vou aplicar aqui, tá? Vou pegar o ENE aqui nas minhas pontinhas do dedo. Ó. E vou começar a aplicar aqui. Ai, vai pingar. Ele é bem ralinho, eu gostei. Gostei mesmo. E vou aplicar aqui na mecha. Até onde eu não apliquei o óleo. Apliquei. Vou aplicar mais um pouquinho. Bem aqui no topo. Lembrando que se você está fazendo teste de mecha a primeira vez pra poder usar o ENE, você pode puxar o ENE pra toda a mecha, tá? Pro comprimento inteiro. Não tem necessidade de você fazer igual a mim, não. Não precisa proteger o comprimento, não. Eu acho que já tem a quantidade razoável. Então, gente, já se passou aqui uma hora. E eu vou ver como que está. Eu já olhei, mas eu vou olhar de novo. Como eu falei, nessa parte de baixo eu não apliquei. Só na parte de cima. Não tá com cheiro de ENE. Vou passar o pente. Pra ver como que está. Pintei é muito fácil. Pronto. Já fez uma hora. O cabelo tá aqui inteiro. Ó. Vou aumentar pra vocês verem. Ó. Então, o teste de mecha de primeira... Primeira impressão deu ok, tá? Então, tá tudo bem aqui no meu cabelo. Mas... Na... Deixa eu dar uma pausa. Mas na hora de... Que eu lavar, que eu enxaguar. Amanhã que eu vou ver como que ele vai estar. Eu tenho que aguardar em torno de 12 a 24 horas. Pra aplicar no cabelo inteiro após o teste de mecha, tá bom? Por isso, o teste de mecha é imprescindível. Pra que você veja a estrutura do seu cabelo. Se ele tá poroso, se ele tá quebradiço, se ele tá elástico. Se o ENE causar algum dano nele na mecha, é menos pior do que causar no cabelo inteiro. Tá? Confesso que algumas vezes eu já fiz alguns testes de ENE sem fazer o teste de mecha. Mas sempre com aquele medo. Então, agora, fazendo o teste de mecha, eu tô tranquila. Meu cabelo tá aqui saudável, inteiro. Olha o tamanho desse cabelo. O tamanho do meu braço. E eu tô confiante que deu super certo esse teste de mecha, primeira instância. Vou esperar agora. Vou lavar, no caso. Vou tratar. E vou esperar até amanhã pra ver como que ele vai reagir, como que ele vai ficar. Vou esperar 24 horas pra aplicar no cabelo inteiro. Então, se você gostou do teste de mecha, aprendeu sobre o teste de mecha, se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo pra ajudar suas amigas nos grupos de ENE, tá? Nos seus grupos de WhatsApp também. Pra ajudar muitas meninas a entender a importância do teste de mecha. E quanto ao cheiro, vou deixar pra falar pra vocês na resenha completa, tá bom? Então é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas o teste de mecha tem que ter cautela, tem que ter cuidado. Tem que fazer o teste agora sim, os ENEs de hoje, que são mais molinhos. Pode aplicar com o pente, pode passar o pente, porque não vai quebrar. Não fica duro, não fica craquelando nem nada, tá? Então agora eu vou retirar. Amanhã eu mostro pra vocês como que ficou aqui o meu cabelo após o teste de mecha. Um beijo e até o resultado do teste. Oi gente, tudo bem? Voltei aqui pra mostrar pra vocês a mecha. Essa aqui é a mesma mecha que eu já tinha feito o teste. Ela passou, está bem resistente. Tô com bastante frizz, né? Dá pra ver. Mas a mecha é essa aqui. Tá bem resistente. O cabelo gostou pra caramba do ENE. Então agora segue a aplicação no cabelo inteiro no próximo vídeo, tá? Ainda é no mesmo dia. Eu achei que o cabelo só ia secar na hora que eu fosse dormir amanhã, mas ele secou até rápido. Por isso eu tô com frizz, ó. Porque ele secou normal, não passei secador nem nada. Tá até geladinho. Então passou no teste, ok. Então vamos à aplicação de ENE no cabelo todo. Na raiz toda, tá? Que é retoque de raiz. Então é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem. Deixa um like pra ajudar na divulgação. Compartilha nos grupos de ENE. Compartilha no seu grupo de WhatsApp. Pra todo mundo ver que o teste de mecha é essencial. Beijo pra vocês. Estou muito feliz com esse teste. Passei no teste, graças a Deus. Lembrando que o ENE é compatível entre si. Mas se o cabelo estiver frágil, não use. Faça o teste antes, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!